Por volta das 14 horas e 30 minutos desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente de trânsito na PR-562, entre Coronel Vivida e Honório Serpa. A colisão foi entre um trator e uma Saveiro, ambos de Coronel Vivida. A mini-picape bateu na traseira do trator. A Polícia Rodoviária Estadual, que registrou a ocorrência, informou que o motorista da Saveiro, de 34 anos, sofreu ferimentos considerados leves e o do trator, de 40 anos, sofreu ferimentos considerados médios. Os danos foram de grande monta em ambos os veículos.